E aí turma, neste vídeo vou estar ensinando para vocês a como remover o cartão de crédito aqui do Google ADS Imagina que você está lá com o seu cartão e você quer remover ele Às vezes você não consegue remover, então aqui eu vou estar sem enrolação explicando para vocês galera Então o primeiro passo a gente vai vir aqui nesse botãozinho, eu já estou aqui no meu Google ADS Entrei aqui, a gente vai vir nesse botão, ferramentas e configurações A gente vai lá na última aba, em faturamento, a gente vai estar vindo em configurações Então aqui a gente pode ver, se você for vir em forma de pagamento, eu tenho um cartão aqui Vamos tentar excluir ele Ele não dá, ele não deixa e fala, removi a forma de pagamento, você tem que selecionar uma nova Como é que a gente faz para remover sem ter que adicionar outra forma, né pessoal? Então eu vou aqui em cancelar, que eu não quero adicionar, eu quero tirar esse meu cartão de crédito aqui A gente vai estar vindo aqui em configurações E aqui em como você fará o pagamento, a gente vem aqui nesse botãozinho de lápis, de editar Lá pessoal, daquela forma a gente não consegue remover porque está configurado como pagamento automático A gente tem que vir aqui e mudar para você conseguir remover o seu cartão de crédito E remover para pagamentos manuais Então a gente vai estar mudando aqui e vai dar a sua mensagem, né? Se você alterar o pagamento manual, vai mudar imediatamente pagamentos manuais É possível voltar para a reconhecimento automático, blá blá blá, a qualquer momento Vocês vão aqui, ó, mudar para pagamentos manuais Ele vai fazer a alteração aqui para a gente Ó, sua conta mudou para pagamentos manuais Agora sua conta está configurada para usar pagamentos manuais É, blá 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 E é que ele vai perguntar, se você não precisa responder, fechar Então vamos estar voltando lá nas nossas formas de pagamento E agora a gente vai em excluir Ó lá, remover a forma de pagamento, excluir Beleza, pessoal, sem nenhum cartão aqui, você pode ficar tranquilo aí Tem uma porém, pessoal, se você tiver saldo devedor Se você estiver devendo aí para o Google Ads, você não consegue remover Então você tem que quitar aí o que você está devendo Para depois remover Se você fez, é, acontecer um pagamento indevido Você pode entrar em contato com o suporte E explicar a situação lá para eles Como é que você faz isso, ó, vocês podem vir em ajuda A gente pode vir aqui, ó, obter Ó, entrar em contato, na verdade, ó Você pode entrar em contato aqui com a galera do Google É, aí você coloca aqui, ó Remover cartão, né Aqui, ó, você pode estar escolhendo Vamos ver Cancelar conta Ó, quero remover meu cartão de crédito Conforme pagamento Não, não é aqui Galera, eu até me enrolei aqui, ó Vou em próximo aqui, ó Tá entrando no lugar errado aqui Você vem aqui, ó, em outro Pode vir aqui em próxima etapa E aqui, ó, você vai falar diretamente com o pessoal da Google Porque aí vai ser mais fácil para você resolver o seu problema Então você seleciona a sua conta aqui da Google E vai clicar aqui no bate-papo Aí você vai conseguir entrar em contato É bem rápido, ó, pessoal Eles atendem aí pelo bate-papo Na verdade, é pelo e-mail, na verdade Aí você escolhe lá E soluciona aí o seu problema Beleza, pessoal? Se esse vídeo foi útil para você Deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal Que eu estou sempre trazendo coisas interessantes aí E muito obrigado por você assistir até aqui Deixa aí nos comentários Se esse vídeo te ajudou Coloque aí nos comentários Se você conseguiu remover aí o seu cartão de crédito Muito obrigado você que assistiu até aqui Valeu, até mais Fui!